A doação de sangue é um ato de amor ao próximo que pode salvar vidas. É o que você confere agora na reportagem de Monalisa Teixeira e Karina Souza. Um tempo da minha vida eu sempre fiz parte do grupo de doadores de sangue. Há uns 20 anos atrás eu precisei fazer um transplante de córnea, aí eu não pude mais doar sangue. Mas eu sempre doei sangue, mesmo sem pessoas da minha família precisarem de sangue. Paulo Fernando sabe bem como é precisar de um ato como esse. Recentemente, sua filha precisou de transfusão de sangue, mas como não podia doar, ele se tornou um incentivador da causa. Atualmente, a minha ligação com a doação de sangue veio através do problema da minha filha, no qual ela precisou de uma doação de sangue, a gente fez uma campanha, conseguimos muitos doadores. Inclusive, hoje, um professor meu da faculdade também precisou de sangue, então a gente também fez essa boa ação da doação de sangue, o qual a gente vai levar só o bem para as pessoas. É tão bom para as pessoas quanto para nós doadores. Não existe nenhum composto que substitua o sangue. Ele é fundamental para diversas funções biológicas, desde levar oxigênio para cada parte do nosso corpo, até defender o nosso organismo de infecções. Muitos se enganam, mas uma doação de sangue é um gesto simples, descomplicado e nada demorado. Moça, você vai doar? Já passou aqui? Já. É a primeira doação? Não. Qualquer pessoa sadia pode fazer uma doação de sangue. E a doação de sangue vai de 400 ml a 450 ml. A doação de sangue é assegurada pelo Ministério da Saúde e regulamentada pelo artigo 199 da Lei nº 10.205, de 2021. E para que isso ocorra de maneira segura, alguns critérios devem ser seguidos. Precisa estar em boas condições de saúde, não estar gripado no momento, não ter nenhuma síndrome gripal ou outra situação de saúde que no momento esteja debilitando a pessoa. não ter feito tatuagem no último ano. Quem fez tatuagem ou pissem passa um ano sem fazer a doação. Então, precisa ter esse intervalo de tempo por uma medida de segurança. Quem fez endoscopia também passa seis meses sem doar. E é muito importante quando o doador vier ao Hemocentro, trazer o seu documento com foto. Se for um doador do sexo masculino, ele vai esperar 61 dias para uma próxima doação. E se for uma doadora do sexo feminino, ela vai esperar, no caso, 91 dias. Então, três meses para fazer uma nova doação. Doar sangue é um ato essencial para a manutenção da vida. Uma bolsa de sangue coletada pode salvar até quatro pessoas. No entanto, todas as doações devem ser voluntárias e não remuneradas. O doador, quando ele chega aqui na sala de coleta, ele é identificado com sua carteira de identidade. E nós falamos que vamos tirar uma quantidade de sangue que não vai fazer falta para ele. E saber que ele também vai salvar vidas. Isso é que é importante. Então, é toda uma preparação. A gente conversa com ele. Vai ser tranquilo. Procura saber se ele veio fazer uma doação voluntária ou se veio doar para alguém. E que ele sinta-se à vontade. E terminando de fazer a coleta, a gente agradece que ele será bem-vindo na próxima doação. Mesmo na correria do dia a dia, doadores regulares que entendem a importância desse gesto fazem questão de contribuir quando o período chega. Sou doador. Eu acho importante doar sangue porque é uma forma de você ajudar o próximo, uma forma de você ajudar uma pessoa em necessidade. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas. Sempre me pergunto, e se eu precisar? Será que ia ter alguém que ia ter a vontade que eu tenha de ajudar? Então, isso me faz refletir quanto é importante a gente se colocar no lugar da outra pessoa. É importante porque você não salva uma vida, você salva várias vidas. Porque quando você doa sangue, esse sangue é direcionado para outras pessoas e nele pode ser tirado outros componentes também. É importante a gente fazer a doação de sangue tanto o homem quanto a mulher. Nós temos um sistema orgânico que produz sangue que mede as células a cada 120 dias. A gente doando o sangue, a gente vai ajudar muitas pessoas. E o nosso organismo, ele vai cada vez mais reproduzir células novas, boas, o que só faz bem, tanto para os doadores, quanto para quem recebe o sangue. Então, fica aqui uma mensagem. Doe sangue, não só o sangue, a doação de medula também é muito importante para acontecer. Legenda Adriana Zanotto